Carisma, conversas animadas e muita alegria. Nesses quesitos, os integrantes do Tírculo Italiano de Andradas estão de parabéns. Vestidos a caráter, conseguiram trazer para o público as verdadeiras tradições, além de valorizar o conceito da imigração. A festa Benedetta Itália nos traz reflexões sobre a importância da contribuição dos europeus para o desenvolvimento de Andradas. Um povo que veio para cá em busca de uma vida melhor e trouxe na bagagem costumes que mantemos até hoje. Nos ensinaram que mesa ideal tem que ser farta de pratos saborosos. Também trouxeram para o Brasil a mensagem de que precisamos ser gratos e ajudar o próximo. Então, nada mais justo do que dedicar a prática de alimentação para as entidades existenciais. Os voluntários prepararam o cardápio com muito carinho. Difícil era escolher entre tantas opções de massas. Os recursos desse evento são muito bem-vindos. Ajudam no pagamento de contas, entre outras despesas, das instituições locais. A história foi reproduzida por meio de livros e exposição de quadros, que possibilitou uma viagem pelo tempo, através das imagens do município e dos textos registrados na literatura local. Homenagem a cada família que tem seus descendentes representados pelas atuais gerações. Em um ambiente tão acolhedor, não poderia faltar a bebida que rendeu o título de terra do vinho. Para nós é um prazer, uma satisfação estar aqui participando dessa festa italiana, que no meu ponto de vista particular, ela seja com a segunda festa do vinho Andrada. Porque vem muitas pessoas de fora e justamente está numa época agora de férias, do pessoal que mora fora, eles estão vindo aqui. A festa italiana representa um momento de encontro para uma boa conversa. Os turistas ficam encantados com a organização do evento. Fernando Cury é de Piracicaba, São Paulo. A gente tem uma agência de ecoturismo e, às vezes, a gente visita Andradas para conhecer o Pico do Gavião, para subir a Pedra do Elefante. E a gente traz grupos para cá, que é muito bacana. Nós estamos com um grupo aqui fazendo um passeio. Viemos à noite, saímos à noite e descobrimos que tinha essa festa maravilhosa, italiana, com chope, com vinho, com comida italiana. Adoramos, muito bom. Amigos, clientes. Aqui em Andradas nós temos amigos. São o pessoal do ecoturismo, que está... O pessoal do Contura, que trabalha aqui em Andradas, trabalha muito com a gente também, para receber as pessoas. Tive um bom vinho, uma boa comida italiana. Isso aqui está muito bonito. Nós gostamos bastante. Inclusive, a apresentação de dança foi muito legal. Gostei da vestimenta, as cores da Itália. Achei muito bonito. O clima está gostoso. Não há dúvidas do que o retorno da festa italiana em um período pós-pandemia deixou mais uma página registrada na história de Andradas. A experiência de levar o evento para o pavilhão do vinho foi positiva. E quem aproveitou cada momento já espera ansiosamente a próxima edição. Quanto mais aumenta, mais o povo junta. Então, lá onde era, lá em cima, lá na igreja São Benedito, que no meu ponto de vista, era menor e era lotado. Aqui já aumentou, continuou lotado, entendeu? Então, quanto mais aumentar, se passar essa festa aqui, lá no campo de futebol, ela praticamente vai igualar com a festa do vinho. Porque é uma festa tradicional, que aqui na cidade e região nossa tem muitos italianos. Então, é na onde que o pessoal participa e o pessoal de fora gosta dessa festa. Além das comidas, as bebidas que tem, tudo agrega ao tipo italiano. E aí E aí E aí E aí Obrigado.